E se eu cair, Se eu vacilar, Quem vai me levantar? Sou eu quem vai ouvir você, Quando o mundo não puder te entender, Foi Deus quem te escolheu, Pra ser o melhor amigo que eu pudesse ter, Amigos, pra sempre, Dois amigos que nasceram pela fé, Amigos, pra sempre, Para sempre amigos sim, Se Deus quiser. Quem é que vai me acolher, Na minha indecisão, Se eu me perder, Pelo caminho, De me dar a mão, Foi Deus quem consagrou, Você e eu, Para sermos bons amigos, Num só coração, Por isso eu estarei aqui, Quando tudo parecer, Sem solução, Peço a Deus, Que te guarde, Que te guarde, Abençoe e mostre a sua paz, E te dê sua paz, E te guarde,